Oi, boa noite, eu sou a Denise Cardinó, eu sou formada em gestão de negócios, trabalho como marketing de afiliados. Eu conheci o Bruno Marinho quando eu entrei na internet à procura de como ganhar dinheiro na internet. Em 2015 eu fiquei desempregada e me vi completamente sozinha, sem saber o que fazer da minha vida, sem saber como arrumar um emprego, a gente em plena crise, e eu achei que através da internet eu poderia encontrar algum trabalho para fazer a partir da minha casa. Mas por problemas pessoais eu precisei realmente me distanciar um pouco do marketing de afiliados no ano de 2016, foi quando eu descobri o Bruno Marinho, quando eu fiz uma busca na internet e encontrei seu nome. Entrei num vídeo seu lá no YouTube e com isso eu comecei a conhecer o trabalho dele, as videoaulas dele, os terços afiliados, onde ele coloca um monte de vídeo com aulas gratuitas, com muito conteúdo, e foi assim que eu comecei a gostar realmente do marketing digital e do marketing de afiliados. E hoje, através dos seus cursos e através dos seus vídeos gratuitos e dos seus conteúdos que ele passa através dos blogs, dos vídeos, dos cursos gratuitos, dos cursos pagos, que são extremamente baratos para o conteúdo que ele passa. Hoje eu tenho uma estrutura montada, eu também ganho dinheiro através do marketing digital e eu devo isso tudo ao Bruno Marinho, que através dos seus cursos, através da sua boa vontade de compartilhar todo o conhecimento que ele adquiriu esses anos todos no marketing digital, através dos seus cursos eu consegui hoje ter minha estrutura montada e estar ganhando dinheiro através da internet e trabalhando a partir da minha própria casa. Hoje eu tenho meu home office, é bem simples, mas é através dele que eu consigo tirar o meu sustento todo mês. Então, eu estou aqui, eu gostaria de agradecer muito ao Bruno por tudo que ele faz, por tudo que ele faz com seus afiliados, por tudo que ele faz pelo público em geral que acompanha seu canal no YouTube, que acompanha seu blog, que acompanha todo o trabalho que ele faz realmente no marketing digital. E eu recomendo a todos que acessem seu canal e acessem seus conteúdos na internet, seu blog, conheçam o trabalho dele, que vão ver que é uma pessoa séria, uma pessoa comprometida em passar tudo aquilo que ele conhece de uma forma simples, de uma forma sincera, honesta e sem prometer ganhos da noite para o dia, sem prometer que a pessoa vai ficar rica de uma noite para o dia, coisa que não acontece no marketing digital. Você tem que trabalhar muito para conseguir chegar e isso depende no mínimo de umas 5, 6 horas por dia de trabalho, de realmente comprometimento e de conhecimento. E esse conhecimento você pode conseguir através dos cursos do Bruno, os cursos ao vivo que ele dá, toda terça-feira no canal do YouTube ou através dos próprios cursos pagos que ele tem na Hotmart, na Monetize, que são cursos maravilhosos com preço acessível, com preço realmente muito bom. Então eu recomendo muito o trabalho do Bruno e hoje eu agradeço a ser o que eu sou e a ter o que eu tenho hoje no marketing digital e foi graças ao Bruno Marinho. Eu agradeço muito a vocês, a você Bruno, por tudo que você faz por todos nós e continuo torcendo para o seu sucesso e que você continue sempre assim, dessa forma simples, honesta e sempre preocupada com as pessoas que te seguem, com seus afiliados, com as pessoas que gostam do marketing e que acreditam que através do marketing eles podem ter uma renda própria e ter a sua independência financeira. Muito obrigada por tudo.